Feijão, eu vou perguntar uma coisa, é um pouco delicado até, mas assim, o que você mencionou um pouco, como é que existiu ou existe alguma coisa de preconceito, que você falou, né, de que os irlandeses não sabiam, achavam que eu era africano, não sei o que, você acha que existiu ou, quer dizer, existiu ou existiu algum, existiu ou existe algum tipo de preconceito? Olha, existe, existe, a gente vê, eu sinto, né, mas eu não demonstro, eu demonstro de outro jeito, explicando as pessoas, mostrando o meu jeito de ser pra pessoa, porque eu acredito nisso, né, que a cor da pele não vai mudar o ser humano, ninguém, tipo assim, um branco, comer a mesma comida que o negro, beber os mesmos remédios, então, existe sim, eu lembro quando eu cheguei, a primeira vez que eu cheguei na academia, a recepcionista não queria deixar eu entrar, e eu falei, não, eu sou professor de capoeira, eu vou dar aula aqui, meu inglês também não era muito bom na época, eu tentando explicar pra ela, eu não queria deixar eu entrar de jeito nenhum, até que a gerente veio, falou, não, ele é professor de capoeira, aí ela ficou sem graça, aí eu vi que rolou o preconceito, mas eu fiquei na minha, entendeu? Então, às vezes eu nem culpo ela, porque talvez ela nunca viu um negro chegar ali pra dar aula de capoeira, principalmente no Belfast, né, porque é mais distância, a cultura de lá é um pouco mais diferente, né, então, eu nem culpo ela, tipo assim, às vezes, por ela sempre é conceituosa ou coisa assim, talvez ela nunca viu uma pessoa negra sendo um professor na academia, naquela academia, na época, é uma academia, vamos dizer, topo de linha, entendeu? Então, ela ficou meio assim, depois ela veio pedir desculpa, eu falei, não, 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 não tem problema, não... Foi uma questão de ignorância da parte dela, ignorância no sentido de não saber, né? Exatamente, 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 então, tipo assim, tem preconceito, a gente sabe que tem, já aconteceu comigo de estar no ônibus, e o cara virar, falando assim, volta pro seu país, você não tá aqui, seu negro imundo, a coisa assim, aquilo ali, as pessoas, as pós-pessoas dos ônibus se sentiam incomodadas, e pôs o cara pra fora. Todo mundo veio, me desculpa, eu falei, gente, tá tranquilo, eu não vou levar isso pro coração, porque não compensa, é chato, é, mas... Não, eu falo isso porque, assim, é, primeiro que na Irlanda, se você, se você andar na rua na Irlanda, e andar na Alemanha, por exemplo, você vai ver muito mais negro na Alemanha do que aqui, né, comparando, né, a própria Inglaterra, se você andar na Inglaterra, é, a população de lá é bem mais diversa, apesar de ser pouco diversa, mas é bem mais diversa do que aqui. Sim, exatamente. Né, é, pra começar, eu acho que tem esse, esse fator, e, mas, pelo que eu vejo, a maioria da população da Irlanda é bem, bom, receptiva e bem tranquila com imigrante, né? Sim, eu, eu aqui, em Dublin, assim, na rua, essas coisas, eu nunca tive nenhum problema, tive problema quando eu trabalhava de segurança. Sim. Trabalhei nadais por três anos. Nadais? É, mas as pessoas não eram, as pessoas bêbadas. É, claro, é. É, mas, tipo assim, em questão de eu estar na rua, alguém me olhar, de olhar estranho, porque eu sou negro, não, nunca tive isso. As pessoas sempre me receberam muito bem. Sim. Muito, 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 muito bem. Então, na verdade, eu tenho o melhor amigo aqui na Irlanda, que a esposa dele é padrinha da minha filha, é madrinha da minha filha, e eu sou padrinha da filha dela. Eles são irlandês, são muito amigos. Então, na verdade, a mãe dele faleceu, então ela falava que eu era filho dela, de tanto amigo que a gente era. Então, eu chamava ela de mãe, né? E até hoje a gente chama de irmão. Sim. Então, a irmã dele, outro irmão dele que mora na Austrália, ele me chama de irmão. Então, eu nunca tive esse problema aqui em Dublin, na Irlanda, eu nunca tive esse problema. Estive lá no Norte, agora, como eu te falei, pode ser por falta de ignorância, e o rapaz estava no ônibus só. Tirando isso, nunca tive esse problema. Não, é bom. É porque eu falo isso, porque eu sei que tem gente que tem curiosidade de saber também, né? Exatamente. Ah, o irlandês é bem receptivo. Bem, sim, recebe bem, sim. Gosta da cultura brasileira, gosta dos brasileiros. Essa coisa da gente ser brasileiro, a gente ser um pouco mais solto, mais feliz. Tipo assim, na época que eu cheguei aqui, a gente abraçava muito, estava beijando o rosto, e eles ficavam meio assim. Mas vocês abraçavam muito, beijando o rosto. Eu falei, o brasileiro é assim. A gente é caloroso, a gente é alegre, a gente é feliz, a gente não tem tempo ruim pra gente, né? A gente, com chuva, com sal, com chuva, a gente tá sempre rindo. Então, na verdade, eu lembro, a primeira vez que eu fiz um churrasco na minha casa, o irlandês ficou doido com tanta comida, né? Por o jeito que nós fazemos churrasco, com bastante carne, com essas coisas. E ele falou, não, mas é muita comida, pra que isso tudo? Eu falei, é, o brasileiro é assim. A gente somos assim. E a gente quer receber todo mundo, e quer se divertir e tal. Exatamente, isso é muito, muito bom. Obrigado por ter assistido esse corte do Boulder Podcast. Pra ver essa e outras entrevistas completas, visite o Boulder Podcast no YouTube.